Essa aqui é do Robério e do Léo Magalhães, assim ó, chama Quem é? Quem é? Rick e Rangel Chega junto, chega junto, chega junto Me diga, o que é essa decisão De deixar meu coração esperando por você Me diga, o que te fez agir assim Pra você fugir de mim, se eu sou louco por você Diga que eu sou um homem que te adora E você a toda hora tem vontade de me ver Diga que o nosso amor tá dividido Ouça bem o meu pedido Eu sou louco por você Volta amor, volta amor, volta amor 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 Alô, boda! Em nome de Soares Produções Quem é? Quem é? Rick e Rangel Alô, os meninos! Chega junto, chega junto, chega junto Me diga, o que é essa decisão De deixar meu coração esperando por você Me diga, o que é essa decisão Pra você fugir de mim, se eu sou louco por você Diga que eu sou um homem que te adora E você a toda hora tem vontade de me ver Diga que o nosso amor tá dividido Ouça bem o meu pedido Eu sou louco por você Volta amor, volta amor, volta amor 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 Solta o grito aí, Brasília!